O Senhor sabia que eu mudaria O Senhor sabia que o dia me pararia O Senhor sabia que o dia me pararia O medo que a te diria Mas mesmo assim me escolher Mas mesmo assim me escolher Porque a glória é dele E tudo é pra ele E somente ele não fará O Senhor sabia que o dia me pararia O Senhor sabia que o dia me pararia O Senhor sabia que o dia me pararia O medo que a te diria Mas mesmo assim me escolher 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 Porque a glória é dele E tudo é pra ele E somente ele não fará Eu vou aqui Eu vou aqui às vezes Eu não te coloquei 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 Amém. Amém.